E aí, meus criadores, tudo bem? Esse é o episódio número 77 da minha série de The Sims 3. O Marcos tá aqui se exercitando há tanto tempo. Falta só pouco tempo pra ele terminar o objetivo que ele queria fazer há muito tempo atrás, né? Eu reparei que os cavalos, eles não estão dormindo onde eu queria que eles dormissem. Os coitados ainda estão pegando chuva, mas parece que não tem muita coisa que a gente pode fazer. Ele parece ser tão magro. Olha só, ele tá bem magrinho. O outro tá normal, ó. Tá bem... O Eclipse tá com o corpinho bem formado. Mas ela, eu tô achando ela muito magrinha. Olha só a diferença. Bela, Bely, você tá precisando se alimentar, Bely. Você tá precisando muito se alimentar. Você tá muito magrinha, minha filha. Ó, o alimento tá bem ali. É só ela comer feno. E ela vai ficar bem alimentada. A Maria Eduarda tá dormindo. E a Juliet... Bom dia pra você, Juliet. Tá brincando. Nossa, mas tá chovendo muito lá fora. Será que eu consigo abaixar um pouquinho o volume desse clima? Porque fica tão alto esse barulho. Talvez ambiente abaixe o volume. É, pode ser que... Se eu botar na metade aqui, talvez... Fica tão alto só o barulho de chuva. É, agora ficou baixo demais. Porque tá chovendo muito. E ele fez xixi em cima dele de novo. A Mota adora fazer isso. Mas o volume ficou muito baixo. Deixa eu botar de novo aqui onde tava. Mais ou menos pra cá. Também não gosto de ficar tão baixo assim como tava, né? Parece que eu fico muito alto ou fico muito baixo. Não tem jeito. Ah, beleza. Parabéns, Marcos. Provavelmente foi você. Conseguiu o bom ritmo. E ele ficou satisfeito. Realizou um desejo que ele queria fazer há muito tempo. E, beleza. Enquanto eu tava aqui esperando... Hoje é aniversário da Gianni. Também tem que fazer festinha pra Gianni. E o Marcos subiu na profissão. E ele tá agora no nível 10 ou 9. 9. Falta pouco pra ele completar o desejo da vida dele também. Ele vai ganhar 30 mil pontos por esse da juradora. Ele agora ganha 1.850 Simulons por semana. Que não é muito, na minha opinião. Porque é por semana. Mas sem problema, Marcos. Tá bom. Pode parar de se exercitar um pouquinho. Vai tomar um banho. Porque você tava se exercitando. Apesar de que você... É, você ficou fedorendo. Olha só como é que você tá. Você tá fedido, cara. Tá fedido. Vai lá tomar um banho. Maria Eduarda vai acordar. E Juliet. Juliet foi dormir. Ela foi dormir. Tá bom. Talvez foi o Mota que acordou ela. Bem provável que o Mota tenha acordado ela. Mas não tem problema. Eclipse. Eclipse tá dormindo também. Mas eu tô louco pra acordar ele. Pra mexer com os bichinhos, cara. Olha só. Deixa ele descansar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou mandar o Mota andar. Mas eu vou mandar o Mota andar na pele. Elas... Os dois tão dormindo. E ela quer conhecer alguém. Que é farejar o Eclipse. Farejar a Giane. E farejar o Mota. Ela é uma cavala. Uma égua. Não sei porque vocês vão falar cavala. Mas ela é uma égua farejadora, né? Bom dia pra você, Juliet. Maria Eduarda. Tá indo comer alguma coisa. Ei, ei. O prato lá fora. Eu tinha visto isso antes. Será que já estragou? Tinha um prato de bolo aqui. Aqui. Abaixa essas paredes. Na verdade eu subi demais. Será que tá estragado? Não. Felizmente não está estragado. Então você vai guardar esse bolo. Dentro da geladeira. Pra não estragar. Ah, não quero que ele se estrague, né? E... O Marcos tá terminando o banho dele. E... Beleza. Marcos, aproveita. E faz o seguinte aqui. Deixa eu ver o que ela quer fazer. Ela quer pintar. Iniciar a carreira. Musical. É. Não vai rolar. Você já... Já tá numa carreira. Quer comprar uma mesa de laboratório de química? Hum. É bom. Eu posso fazer isso. Agora que barulho... Ah. Máquina. Eu esqueci dessa máquina. Eu tava ouvindo barulho assim, né? Vamos lá. Vamos botar... Muito provavelmente na parte de estúdio. Estúdio. Deve estar em atividades internas. Muito possivelmente. Ou talvez não. Talvez na... Apelidade Passatempo. Uma coisa legal no Decimus 4 é que tem um negócio de buscar. Isso eu adorei. Agora... Vem que poderiam botar isso aqui no Decimus 3. Só pra gente poder buscar as coisas. Porque eu ainda gosto do Decimus 3. Ok. Depois de um tempão procurando. Eu finalmente achei aqui. A estação catalisadora de laboratório de química. Isso parece legal. Eu vou colocar aqui na nossa parte de mágica. Apesar de não ser tecnicamente mágica. É química. E... Onde eu posso botar? Talvez eu vou ver isso daqui um pouco mais pra cá. Isso aqui um pouquinho mais pra cá. A gente pode botar isso aqui. Beleza. Será que eu não tenho uma cor mais legal assim pra combinar? Sabia que combina com a cor disso aqui. Tem outras cores também. A gente pode botar essa cor aqui mais escura. Talvez. E ela vai combinar... Com... Nada. Não combinou com nada. Mas ficou uma cor mais... Parecida com essa. Mas eu ainda prefiro que combine mais com essa aqui. Já que tá do lado. Então, beleza. Deixa assim. E agora a gente já tem a estação catalisadora de química. E ela realizou o desejo. E ficou feliz. E ela quer descobrir uma poção por ela mesma. Beleza. E rastrear... Rastar uma pilha de folha. Tem pilha de folha por aí? Provavelmente deve ter. Porque se ela tá falando que quer rastar, tem ali. Mas beleza. Marcos. O que você tá fazendo agora? Marcos está... Uau. Olha só como ele está. É. Faz tempo que ele não trabalha de fato. De fato. Assim. Ele só tem se exercitado, né? Mas beleza. Vamos fazer o seguinte, Marcos. Nossas coisas estão precisando de reparo. Você sabe reparar. Então você vai cuidar disso aí pra reparar, né? Ele quer se exercitar agora por 6 horas seguidas. Não basta. Ele tem se exercitado por 4. Ele quer por 6. Ele quer dominar a alquimia que ele ainda não domina. Então, beleza. Vamos fazer isso acontecer. Maria Eduarda, o que você tá fazendo? Tá indo guardar o bolo. Juliette tá dormindo ainda. Voltou a dormir. E ela quer descobrir uma poção toda mãe. Agora todo mundo quer descobrir poção. Olha só isso. O Marcos também quer descobrir poção. Ele também. Tá. O Juliette também não. O que a Juliette quer fazer? Quer procurar Marcos Fonte no computador holográfico. Tá. Deixa isso aí pra ela fazer. Hum. Eu vou botar pra você rastrar essa folha de pilha. Já que você quer trabalhar, então você vai trabalhar. Mota. Mota. Ele quer vigiar a casa. Você já tá vigiando o objeto. Você quer vigiar a casa inteira. Ah, beleza. Alguma coisa aconteceu aí que eu não sei bem o que foi, mas beleza. Deixa eu botar... Como a gente bota pra ele vigiar a casa? Dormir, cavar buraco, mas nada de vigiar. Já sei. É nele mesmo. Deve ser nele. A gente deve clicar nele aqui. Vigiar a casa. Sai, Mota. Vai lá, vigia a casa. Realize o desejo que você quer tanto fazer. Belly quer cheirar todo mundo. Ó, ela tá indo comer. Ele, né? Coitado do Eclipse. Tá pegando o Marcos da Chuva aí, né? E a Belly? Belly também já tá comendo. Estão se alimentando. A Giane não tem desejo. Apesar de ter piscado aqui, ela não tem desejo porque... Ela é filhotinha, mas isso vai mudar agora porque ela vai crescer. O Mota, ele é velho, né? Ele é idoso. Ele é bem idoso, hein? Mas beleza. Maria Eduarda tá aqui se alimentando. Marcos tá indo fazer o quê? Já consertou, Marcos? Parabéns, Marcos. Você consertou bem rápido. Beleza. Bom, ele quer dominar a habilidade e ganhar 5 mil pontos. Eu não vou tirar isso daqui. Já isso aqui ganhar 600. É bem difícil, bem demorado. Quer dominar a alquimia também e apresentar-se no lugar. Eu já tentei fazer isso, mas não deu. Então eu vou tirar isso daqui. É meio complicado fazer, né? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, Marcos. Você vai... Montar na Belly. Que ela já vai querer montar na Belly? Remover cedro. Não, não, não. Não tira não. Não tira não porque... Eu vou mandar o Marcos montar. Vamos montar. Vai ser a primeira vez que o Marcos vai falar com a Belly também, né? Ele quer se apresentar de novo. Mas, cara, eu não consegui me apresentar. Eu já tentei fazer isso. E ainda mais que eu jogo em single player. Talvez... Ah, não. Estava escrito simporte, né? Se era por simporte, realmente não dá. Vamos montar. Ela vai deixar, né? Uma boa cavalinha. Éguinha. Essa é a égua da Juliet. Olha isso. É da Juliet, definitivamente. Olha isso daqui. Será que isso aqui é característica de égua? Não é porque ela está magrinha, não. É porque a égua é assim? Pode até ser. Ah, beleza. Essa é a égua é da Juliet. Marcos, você está andando agora na égua da Juliet. Vamos lá. Tem algumas coisas aqui. Vamos para esse lote. Vamos aqui para uma área pública. Apesar do Marcos estar pegando chuva. Olha só. As árvores mudaram legal aqui. Ficou bem legal essas árvores. E está tudo branco porque está chovendo, né? Deixa eu girar aqui que é melhor para ver. Eu coloquei bem aqui. Eu me lembro que eu coloquei algumas coisas aqui. O que é isso? Isso é uma casa? Eu não botei uma casa aqui. Uh-oh. Temos problemas. Eu juro que eu botei o negócio. Isso é uma casa de ruga abaixo. Mas não era aqui que estava o negócio. Bom, aqui está o roedor. Será que não foi? Ah, o moedor não é roedor. Acho que não foi bem ali que eu coloquei. Aqui está um... Tá, esse aqui está um lote vazio que eu ia botar uma coisa aqui, mas eu não consegui. Era aqui, ó. Viajei. Não está ali, não. Isso aqui é um moedor e um campo de... Isso é de cavalo, muito provavelmente. É. Treinamento de pônei. De pônei. Mas beleza. Eu poderia botar isso aqui mais perto da Ípica, né? Ia ficar melhor se isso aqui estivesse mais perto da Ípica. Depois eu resolvo isso. Talvez trocando esse lote que eu nunca venho, mas aí vai ficar feio porque isso aqui é um caminho. Ou esse aqui. Depois eu dou um jeito. Eu tiro uma casa dessas aqui. Que não está fazendo nada. Tá, vamos lá. Você vai visitar a Ípica e dá para a gente vender cavalo, comprar cavalo, assistir cavalo, cavalgar. Ou cruzar égua. Olha, só dá para cruzar égua por aqui. Eu não sabia dessa. Mas não era bem isso ainda que eu queria. Eu queria que ele realmente entrasse aqui. A gente pode entrar na competição às 17 horas. Bem provavelmente é isso que eu vou tentar fazer. Mas ainda não posso fazer isso. Porque é só às 17 horas. Então vamos ver aqui esse outro lugar. A Ípica. Ípica, não. Esse é um campo de treinamento. Aqui tem tudo pronto para a gente poder treinar. Aqui tem várias coisinhas. Então, Marcos, você vai visitar esse lugar aqui com ela. Na verdade, eu acho que eu vou trocar. Maria Eduarda, como é que você está de sono? Você acordou agora. Está com fome. A Juliet. Acho que eu vou mandar a Juliet. A Juliet vai se divertir fazendo isso. É, Juliet. Troca de cavalo. Vai. Ela está tocando. Eu sei que ela gosta de fazer isso. Mas ela quer falar com... Com o Eclipse. Quer falar com o Eclipse, na verdade. Eu vou tirar isso daqui. Vou botar para ela poder falar com o Eclipse. E a gente vai fazer isso. Você vai falar com o Eclipse agora. Vai chamar a Bíblia. Vou levar a afeição. Falar com o Eclipse. E você vai falar com a Belly. Né? Vamos. Afeição. Falar com a Belly. Eita, Marcos. Marcos é novo aqui na montagem de cavalo. Não conseguiu falar com ele. Não. Eita. Ah, porque tirou a cela, né? Mas vai ter que botar de novo. Porque eu vou fazer a Lysandari. Maria Eduarda. Isso. Fala com o Eclipse. Realiza seu desejo. Marcos não está realmente com desejo. Ele está ensopado porque está chovendo, né? Ele está apertado. Que droga. Enquanto ele vai falando, Marcos... E ela vai falando, você vai no banheiro. E ele está com fome também. Que droga. Essas necessidades, meu Deus do céu. Eu quero que eles andem. Ele não pode fazer isso com fome. Ele tem que comer alguma coisa. Vai no banheiro. Vai. Aproveita e vai aprendendo a usar esse negócio de cortar vento. Que quando você aprender a usar, vai ser bem mais rápido de você andar. Beleza. Ele já não está caindo. Eu vou tirar esse guarda-chuva dele, cara. Isso está me irritando profundamente. Esse guarda-chuva, esse guarda-sol. Que toda hora ele bota a tira, bota a tira. Você acha que é melhor ele pegar a chuva mesmo? Do que ficar usando esse guarda-sol. A gente deixou todas as coisas estragarem. Como podemos fazer isso? Vamos ver. Tem alguma sobra aí? Tem. Manteiga de geleia. Marcos, você também vai comer sobra. Fatinha de bolo? Não. Acabou a manteiga de geleia. Que droga. Vai comer bolo, então. Ela não está com fome. Então... Eita! Não estou pausado. Olha só ele como é que ficou. Deixa eu ver se... Ele ficou bugado aqui. Ele bugou totalmente aqui. Ah, ele desbugou. Mas beleza. Vamos fazer o seguinte. Belly, você vai ser montada pela Maria Eduarda. Maria Eduarda já está ensopada, mas não tem problema. É só uma aguinha. É melhor ficar usando esse negócio tempo inteiro. Mas ela pode pegar a gripe por estar fazendo isso, né? Beleza. Ela não sabe subir ainda. Ok. E você vai até o lugar. Eu fico enrolado com essa posição de câmera porque eu tinha mexido do outro jeito. Aqui, ó. Você vai visitar esse lugarzinho. Enquanto o Marcos está comendo bolo aí, junto com a Juliet. E a Juliet está há muito tempo querendo dar um abraço no Marcos e não consegue. Ela não consegue dar um abraço nele. Ele quer responder uma pergunta de alguém. Beleza. Vai lá. Vai dar o seu abraço amoroso no Marcos. Porque você quer tanto isso. Há tanto tempo ele está bem pertinho, mas você não consegue. O que você vai fazer, Marcos? O que você vai fazer? Volta aqui. Você não vai dormir, Marcos? Caramba. Não, 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 não. Você não vai dormir. Pode ficar acordado. Ah, caraca. São duas horas. Você ficou correndo a noite inteira. Vai, mas Juliet, você vai dar um abraço no Marcos. Romântico. Abraço amoroso nele. Marcos, você vai fazer uma poção. Se você for querer dormir, cara, você vai tomar uma poção. Não vai dormir agora. Não vai. Você não pode. Eu não deixo você dormir, Marcos. Vai, dá um abraço amoroso que você está querendo fazer há muito tempo. Beleza. Olha só, realizou o desejo. Agora você corre para o banheiro que você está apertada. Marcos, você tem alguma poção aí no seu inventário para não dormir? Porque você não vai dormir. Ok, poção de elixir revigorante. Você vai beber o seu... Sua poção. Você não vai dormir. Ok, tem trabalhos para fazer, mas você não vai fazer. Agora você vai ficar 24 horas acordadinho aí. Vamos lá. Cadê o eclipse? O eclipse está bem aqui. Marcos quer dar uma colheita. Então vai fazer isso. Vai dar a feição. Dar colheita para ela. Vai dar uma maçã. Ai, não. Deixar quieto. Essa maçã não é muito boa para dar para ela. Confie em mim. Vai, vai. Vai limpar os cascos não. Você vai fazer o seguinte. Vai montar. Monta nela. Maria Eduarda está indo até lá ainda. Deve estar indo bem devagarinho, né? Nossa, ela ainda está aí. Ela ainda está pegando chuva. O cara correndo está indo mais rápido que ela. Isso vai demorar. Eles não sabem nem sequer calvalgar, cara. Não sabem nem sequer calvalgar. Vocês vão ter que aprender a calvalgar. Vai, Marcos. Monta. Aí. Monta. Você tem uma boa habilidade física. Você vai conseguir, né, Marcos? Vamos ver se você consegue chegar. Ele não está nem perto, cara, de chegar ali. Vai, vai vir para cá. Vai dar 17 horas daqui a pouco. Será que eu consigo botar o Marcos aqui? Ainda não dá. 17 horas. Próxima competição, né? Dá para vender e assistir aula de cavalgar. Pode ter aula, gente. Pode assistir aula com vocês. Vai visitar aqui. Qualquer coisa eu boto você para assistir aula, cara. E gastar 500 similos só na aula. Eu só estou achando que eles vão ficar bem doentes. Estão pegando chuva há tanto tempo. E a temperatura está 11 graus. Deve estar um frio tremendo. Isso me lembrou de quando eu fui para São Paulo. Que a temperatura estava 11 graus. Estava chovendo. E eu estava num casamento. Eu fiquei uma semana gripado depois. Mas beleza. E ainda estava num clima de floresta, né? Esse clima é de floresta também. Beleza. Deixa eles aprenderem a cavalgar. Ah, eu estou achando que isso vai demorar, cara. E parece que não está subindo o nível por estar andando. Nada bom. Então vai dar um passeio só. Parece que só andar assim. Ok. Continua sem subir nenhuma barra. É isso que eu estou preocupado. Eu não estou vendo nenhuma barra de subir aqui, né? Já que ele não vai conseguir treinar mesmo, vamos botar para dar só o passeio. E talvez assim ele consiga. Nem o Marcos está conseguindo. E tem outros cavalos por aí. Cavalos selvagens. Né? Muitos cavalos selvagens nessa área. Ele está com fome, coitado, né? Do Clipse. Tá, Marcos. Está difícil. Está difícil. Vocês vão voltar. Eu vou botar para você... Não, vai andando. Vai dar uma volta por aí. Vai dar um passeio. Enquanto isso eu vou cuidando aqui da Juliet, né? Que ela está conversando com a Lola. E está bem. Olha só. Parece que a Lola finalmente vai conseguir ser a nossa amiga. Ela está confinada. Mas ela está indo bem. Está indo muito bem. Ela quer procurar sobre o Marcos Fonte. Comprar uma televisão. E ela está com 8 mil pontos. Vamos botar para ela procurar sobre o Marcos? Ah, não. Por que você fez isso, Juliet? Não. É para fazer amizade. Vai. Pede desculpa. Pede desculpa. Já não dá mais. O telefone tocou. E ela tem trabalho para fazer. A gente pode fazer para conseguir uns dinheirinhos. Isso é bom. E ela quer que... É uma emoção? Qual é? Nenhuma recompensa? Estúdio no local. Biblioteca memorial. A biblioteca oferece mais paz e tranquilidade. Enquanto o lugar para relaxar, absorver... Não. Não vou fazer isso não. Sorry. Não vou fazer isso. Ok. Então, Juliet. Você vai sim executar seus trabalhos. Vou botar para executar trabalho. Vamos ver. Ela vai só ir lidar com o Fantasma Furio. Olha só tem isso, cara. Invasão de espíritos parece ser mais simples, né? Ou presença fantasmagólica. Vai fazer presença fantasmagólica por enquanto. Que isso é mais fácil. Enquanto o Marcos... Ei, tocou uma música aí. Maria Eduarda decidiu... Ih, a Maria Eduarda já aprendeu. Aprendeu sim. Ó, ela já pode andar. Ela já pode andar. Vamos parar. Se bem que já está bem tarde agora. Ela está com a bunda doendo, olha só. Ferida na cela. Ela ficou com a bunda doendo de andar de cavalo. Caramba. É, tanto tempo andando de cavalo, né? Ela tem que cantar aqui também, né? Vamos ver se a gente consegue visitar o moedor com o cavalo. Aí, ela já está andando mais rápido. Se vai indo de cavalo para lá... Ela só está... Trotando aí... Trotando, trotando, trotando. Uma beleza, né? Ok. O Marcos ainda está treinando. O cavalo está apertado também. O cavalo do Marcos está com fome. Mas ele vai aprender. Uma hora. Ele vai aprender. Juliette, onde ela está? Ela foi ouvir rádio agora. Não, você não vai ligar o rádio dos outros. Eita, isso aqui não é tão fácil como eu pensei que eu fosse, não. Vamos lá, Juliette. Você vai procurar fantasmas aqui, porque isso aqui está piscando vermelho. Então, pode ser uma boa indicação que ele está aí. Eu pensei que isso aqui fosse ser mais fácil, né? Ai, o aniversário da Gianni. Tem o aniversário da Gianni para a gente fazer ainda, cara. Tem tanta coisa aqui. Lola, você vai fazer o aniversário da Gianni. É, Lola, você! Você! Para de roubar a energia da geladeira. E você está precisando de reparo de tanto que você faz isso. Lola, usa o telefone. Você vai fazer a festa. Vai. Vai dar festa. Nós vamos fazer a festinha da Gianni aqui. Beleza. Ok. Enquanto ela vai ligando... Olha o telefone dela, cara. Telefone da Lola é todo futurista também. Vamos ver quem a gente pode convidar. Eu vou chamar esse cara. Ele está sempre por aqui. Eu vou chamar ele. Se bem que vai ser às 20 horas. Estou achando que já está tarde demais. De novo, igual o Marcos. Eu não vou conseguir... Fazer o aniversário mais. Que droga. Não vou conseguir dar festa. Festa de aniversário. É. Não vai rolar mais. Era melhor ter feito antes. Tá. Já era. Já era. E daqui a pouco a Gianni vai crescer. É. Deixa pra lá. Volta todo mundo pra casa. Volta pra casa. Marcos também. Volta pra casa. Deixar o Eclipse comer melancia. Ok. Marcos está deixando o Eclipse comer porque ele está com fome. Muito provavelmente. Não. Mas não. Volta pra casa. Ih. Sério, cara. Censura até no cavalo fazendo xixi. Meu Deus, cara. Tá. Volta pra casa. Volta todo mundo. Você também. Deixa o trabalho pra lá. Que a gente vai fazer a festinha da Gianni. Que a Gianni vai crescer. Eu quero que todo mundo veja. Não é que não, Joelis. Vai. Você infelizmente vai perder. Você tem que procurar os fantasmas por aí. Que a gente tem que ganhar dinheiro também. Senão a gente não vai conseguir continuar as coisas, né? Eu já olhei esse banheiro, eu acho. Ou foi outro? Mas não custa nada a gente olhar de novo. Eles vão demorar a chegar. Engraçado que para a música, cara. Quando a gente faz isso. Ok. Não tem nada por aqui. Vamos ver se está nos quartos, né? Depois procura aqui. Procura aqui. Procura aqui. E uma hora a gente vai achar. Em algum lugar vai estar aqui. Pode estar até aqui também, sabia? Então procura aqui. Coitada da Belly. A Belly está apertada. Está com fome. E ela está demorando a chegar, né? Você ainda está... Vai ser derrubado? O quê? Não faz isso, não. Não, não, Belly. Não derruba ela, não. Coitado de vocês dois. Ela está muito triste, cara. Belly cansou total. E ela não quer ir no banheiro aqui. E eu vou voltar de táxi. Tá, volta para casa então, Belly. Você pode voltar correndo rápido. Ela não. Se bem que ela está... Aí, ela vai voltar rápido. Marcos já chegou. Não, 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 não. Não faz isso, não. Não, não faz isso, não. Vou ter que botar essa videira em outro lugar. Cara, já era. Vai, Marcos. Desmonta, desmonta. A gente vai fazer a festinha aqui agora. Para... A Giane já cresceu, cara. Sem nem olhar. Olha só, Giane. Como ela ficou. Ela ficou parecendo mota. Ela não deixou nem olhar. Eu queria ver, cara. Poxa. Ela cresceu já. Eu nem cheguei a ver. E ela ficou parecendo mota mais novo. Olha só. O mota. E... A Giane. Ficou parecendo. Ah, beleza. Ela mudou totalmente, cara. Eu não imaginei que ela fosse ficar assim. Mas, ok, né? Vamos lá, Marcos. Ah, já era. Já estragou a nossa planta. Ah, não, cara. Vai, sai daí, Marcos. Desmonta do... Desmonta do Eclipse. Vai, pode desmontar. Você já está com a bunda doendo. Está vendo aqui? Ferida da... Ferida da cela. Beleza. Ainda tem um paparazzo cheirando foto da sua bunda aí. Nossa, totalmente errado. E aí você vai reforçar aqui. Repreender por comer a videira. Não é pra comer a videira. Ia ser porquinho, cara. Não pode comer a videira. A videira não é pra ser comida. Vamos ver se a gente consegue... É... Não dá pra repreender por outra coisa. Vamos dar um petisco pra ele. O que ele quer fazer? Quer assistir o cavalo selvagem. Não, não, não. Dá pra gente aquecer-se. Vamos voltar pra casa. É melhor, né? Deixa ele dar o petisco. A Maria Eduarda está cantando no chuveiro. Ela está... Que isso? Ah, foi desmontada com força. Ela também vai ficar 11 horas... Com raiva do cavalo por causa disso. Ah, beleza. Mas também ela abusou, né? Ela abusou. Ficou muito tempo. Muito mais tempo. Você achou? Você achou os fantasmas? Achou. Beleza. Vai lá expulsar com expulsor de espectro. Convencer. A prosseguir ou acalmar os inscritos? Não. Quero que você expulse. Eu quero que você pegue o fantasma. Mas só achou um, cara. Parece que ela cancelou todas as outras opções. Beleza. Ok. Parece que... Aqui, ó. Tem mais um ali. Parece que ela achou todos eles. Deve ser dois. Depois a gente vai expulsar isso daqui também. E vai estar com a missão concluída, né? Ou será que são três? Eu queria que o menuzinho aparecesse, né? Mas ele não quer aparecer agora. Pra mostrar quanto falta. Ah, o Gage esmaiou aí. Né? Eu ouvi só um desmaio. Ah, cadê o fantasma? Sumiu. Ali. Fantasma ali. Vai expulsar com expulsor de espectro. Quem desmaiou, cara? Eu ouvi alguém desmaiar. Foi ela, eu acho. Não. Ele... Alguém tá desmaiado por aí. Será que é no segundo andar? Não tem segundo andar. Ela. Foi ela. Foi ela mesma que desmaiou aqui. Ela ouviu? Desmaiou. Vai. Juliet é pra expulsar, é pra expulsar. Não é pra ficar com medo do fantasma. Você é uma caçadora de fantasma nível 10. Vai expulsar esse fantasma. E ganhar o dinheiro. Tomara que seja só esse que esteja faltando, né? E olha só, cresceu. Não vou pegar o tomate deles. Não vou. Beleza. Acabou? Ok. 1240. Obrigado, Juliet. Tem mais missões pra você. Tem a missão aqui. Invasão de espíritos e invasão de fantasmas furiosos. Vamos fazer invasão de espíritos. Que é melhor pra gente fazer. Marcos, está como você? Você está bem? Você não vai conseguir dormir ainda porque você está altamente revigorado, né? Então aproveita que você está altamente revigorado. Vai ao banheiro. E vai se exercitar. Vai se exercitar em bom ritmo. Vamos ver se a gente consegue atingir essas 4 horas. Se bem que ele está com fome, é bom ele se alimentar antes. Então eu vou botar pra você fazer isso aqui. Você vai usar. Vai comer alguma sobra de fatia de bolo, talvez. E depois você vai se exercitar. Em bom ritmo. Pra você poder cumprir o objetivo, né? Beleza. Ele já está andando bem rápido. Ele está aprendendo a usar o corta-vento. Vamos ver a Juliet como ela está. Ok. Isso aí ela já está fazendo sozinha. Perfeito. Esse que era o que eu queria que ela fizesse antes. Olha só o bichinho aqui, cara. O que é isso aqui? É um gambá, cara. É um guaxirinho, na verdade. Olha só. Mas é bonitinho esse bichinho, cara. Ah, é muito bonitinho esse aqui. É um guaxirinho. Ele tem aquela carinha daquele bichinho ladrão, né? Será que é ele? Hum, pena que não dá pra adotar ele. Mas ele é bonitinho. É melhor não mexer nele, não. Deixa ele na natureza. Enquanto a Juliet coleta esses fantasmas. Aqui o Marcos está... Indo comer sua fatia de bolo. E a Dianne, que cresceu, ela acabou de fazer xixi aí, né? Mas beleza. Será que ela ainda consegue dormir aqui? Não, ela não consegue mais dormir aí. Ela consegue brincar? Consegue. Vai pegar um brinquedo. Parece que ela já pegou um brinquedo dali, né? Beleza. E que é isso? Ela quer farejar, quer farejar e quer farejar. Todo mundo também. Ih, não consegue. Ah, porque está na frente o negócio. Ah, tudo bem. Vamos ver. A Bellic também quer farejar. Eu vou botar a Dianne pra acordar. Os animais ficam se acordando mesmo. Então, Dianne, você vai... Vai farejar. Não vai dormir também, não. Eu quero que você fareja ela. É. Acorda aí. Que eu vou botar pra você amigavelmente para cheirar. É, você vai cheirar e tem como latir para também. Vamos lá, Dianne. Oh, o quê? Vendo TV, hein? Talvez eu desconte a energia elétrica do seu pagamento. Volte ao trabalho, Juliette. O que você está fazendo, Juliette? Não é pra você ver TV, não. Aff, Juliette. Eu não posso nem tirar os olhos de você que você vai ver TV. Caramba, Juliette. O cara já vai descontar. O cara vai descontar, viu? Ele reclamou. Ele brigou com você. Vai capturar o fantasma aí. Olha só. Beleza. Capturou o fantasma velho. De 50 simbolas, 112. E tem mais dois pra você capturar. Tem esse. E tem aquele ali, ó. Engraçado que o fantasma está embaixo das folhas. Isso não era pra acontecer. Muito provavelmente, né? Mas beleza. Vai lá, captura. E não leve outra bronca, Juliette. Por favor, eu quero que você ganhe dinheiro, né? O Marcos ainda está lá agora. Agora ele foi fazer bom ritmo. Ele está lá se exercitando. Ele já está há quanto tempo? Vai fazer uma hora que ele está aí. Giane agora está... Ah, ela está triste porque a comida estragou, né? Os animais sentem isso. Pronto. Ela já cheirou um dos cavalos. Que é a Bele. Cadê o Eclipse? O Eclipse está aí dormindo também. Vou acordar o Eclipse, né? Por que não? Corre, vai cheirar a Giane. Giane vai te cheirar, Eclipse. Então, se comporte. Vamos lá. Cheira ela. Cheira. Não, não, não. Não é pra cavar buraco aqui, não. Vai amigável. Cheirar. Ele está com fome, coitado. E o Mota? O Mota quer fazer o quê? O Mota quer comer só. O Mota é um cachorro bem tranquilo. Ele só quer comer. E esse aqui gosta de cheirar. Ela quer comprar uma tigela, tina de água, de qualquer jeito, cara. Já tem um negócio ali. Não precisa da tina de água. Você não precisa. Mas tem um ali pra farejar, né? Beleza. Deixa eu ver aqui o Mota. Ah! O Mota normalmente dormindo na cama. Como sempre, né? Beleza. Ó, a Bele já está comendo. Você pode comer, mas está esperando o Mota te farejar, né? Eu entendo você. E o que você está fazendo? Juliet! Não vai comer a comida dos outros, Juliet. Eu não posso tirar o olho e você não capturou os fantasmas, Juliet. Ah, eu vou ficar de olho em você, cara. Eu vou ficar. Daqui a pouco vai acabar o tempo e você não terminou. Nem a segunda casa. Meu Deus! Eu não posso tirar definitivamente o olho dela. Senão ela não faz. Aí. Trinta e sete similons. Setenta e cinco similons. Acabou? Beleza. Mil duzentos e quarenta. Aí. Vamos ver se ainda tem trabalho. Não. Acabou, né? Você demorou tanto, Juliet. Tinha mais um para você fazer, mas agora não tem mais. Volta para casa. Volta para casa e come a sua comida, não a comida deles. E os caras ainda estão andando de cueca aí, né? No meio da rua. Ah, beleza. Marcos ainda está se exercitando. Ele está fedeando, como sempre, né? Por causa do exercício normal. Quanto tempo ele já está aí? Ele está há duas horas, quase a metade do tempo. É Juliet. Maria Eduarda está dormindo. Gianni foi dormir na casinha do Mota. Mota não liga para isso, né? O Mota dorme na cama do Marcos. Aproveitando a diferença do horário deles, né? E a Belly também está indo comer. Os dois estão indo comer aqui nessa partezinha daqui, né? Beleza. Juliet chegou em casa? Atende o telefone, Juliet. Vamos ver quem é? Quem é? Ah, encontros. Eu não gosto desses encontros. Tá, então você vai fazer o seguinte. Você vai tomar uma ducha. Já que esses fantasmas são nojentos. E olha a bagunça que está aqui. Eu acho que está na hora da gente liberar a Ocilda de novo. Porque já está ficando tudo bagunçado. Eu poderia contratar um mordongo, mas... Para que eu contratar um mordongo se a gente tem a Ocilda, né? O Ocilda pode cuidar das coisas. E pode até ensinar os truques para os animais. Vamos ver. Só a missão de cheirar. Falta só cheirar o Mota. Então vai lá fazer a missão. Cheirar o Mota. E realiza seu desejo de cheirar. E agora quer cheirar o Marcos. E perseguir a Juliet também, né? De brincadeira. Ok. Mota, você tem algum desejo? Tem. Ele quer visitar a praça e quer farejar a Giane. Vai realizar isso porque o Júlio vai farejar o outro. Olha os desejos dele. Só se farejarem, né? A Bélina quer farejar todo mundo. Parece que a Giane farejar não realiza o desejo do Mota farejar. Porque ele foi farejado, né? Então vai lá, a amigável vai farejar a Giane também. Um farejando o outro. Juliette, você vai comer alguma coisa. É, é melhor você servir um café da manhã. Vai preparar assim. Vai preparar panqueca. O problema é um espaço aqui, né? Deixa eu arrumar para você. Droga. Deixa eu arrumar um espacinho para você fazer as coisas. Pronto. Beleza. Cadê? Essa música é pop que está tocando, né? Não pode não. Pop é problemático. Eu vou desativar a rádio pop, cara. Cadê? A pop é pessoal da música pop. É chato. Não a música é chata. Mas... Deixa eu ver. Deixa eu mudar para... Não estava pop não, eu acho. Não, isso não é pop. Então tá beleza. É música infantil, cara. Música infantil. Muda para... Para Jik Rock. Pronto. Música infantil. Ela... Ah, tá. Maria Eduarda está dormindo. Vai acordar. Daqui a pouco o Juliet está preparando uma coisinha para comer. Marcos não vai receber varredura da Lola agora não. Marcos vai ficar na sua missão de se exercitar por 6 horas. E você está quase conseguindo concluir ela. Então fica aí. Lola, você vai... Pior que a Lola não consegue nem arrumar as coisas, cara. Ela está com 9 mil pontos de velocidade duradoura. Você vai fazer outra coisa, Lola. Você quer fazer a varredura do Malcom, que era tudo que é seu, e visitar uma piscina da vizinhança. Ok, você gosta tanto de piscina. E seu telefone está tocando de novo. Ah não, Marcos! Lola! Ah não, foi... Foi a Lola, foi o Mar... Aff... Lola, você estragou a missão do Marcos. Ela ia correr por... Ah, faltava uma hora, cara. Ah, vai resetar tudo. É por 6 horas seguidas. Ah, obrigado, Lola. Muito obrigado pelo que você fez. Agora o Marcos vai ter que ficar aí por mais... Por mais 6 horas por causa de você, Lola. Muito obrigado. Agora você vai... Tá, se está confirmada, então vai visitar aqui o Malcom. Esse aqui é a família Alto. E essa aqui é a família Quero Tudo Que É Seu. Vai visitar a casa do Quero Tudo Que É Seu. Vai lá, Lola. Quero Tudo Que É Seu vai ficar... Bem surpreso quando vê uma roboa como você andando por lá, né? Beleza. Ela já está comendo aqui o prato. O prato não. O que está no prato, né? Ela já está se alimentando porque está assim, né? A cobra está lá em cima ainda, né? Eles vivem pegando a cobra. Não. Cadê a cobra? Com quem está a cobra? Estou achando que essa cobra não vai durar não para todo mundo ficar pegando. Ha! Sumiu a cobra. Só faltava. É, não durou nada porque eles ficam pegando a cobra. A gente tem que trancar mesmo a cobra. Parece que os dois bichos foram... O pessoal foi pegando aqui e eles desapareceram totalmente. Por... Não foi por minha culpa, mas na automação deles, sem observar, eles desapareceram. Beleza. Agora, você vai fazer o seguinte. Antes de você dormir, você vai acordar a Alcilda. Porque a gente está precisando fazer algumas coisinhas aqui. A Alcilda vai fazer uma mega limpeza para a gente. Você vai também limpar um pouquinho dessa bagunça que está aqui, né? Vai limpar a casa antes de você deitar. Para você conseguir, porque eu acho que você vai descansar. Agora, quando você ficar com sono. Estou achando que você não vai conseguir. Você tem que pegar o elevador. Ah, então pega o elevador. Não. Aí, ela foi pegar o elevador. Beleza. E bom dia para você, Maria Eduarda. Não pense que eu não te vi. Ei. Cadê? Ah, tá. Eu me confundi porque ela estava no mesmo lugar que a Lula estava. A Lula não. A Juliet, né? Beleza. Deixa eu ver a Lula falando nisso. Ah, foi embora. Droga. Eu demorei muito. Parece que eles foram trabalhar. Não está mais em casa. Que droga. Então volta para casa. Vai ficar em casa agora. Ela está aqui limpando. A louça está ajudando até também. Enquanto ela está limpando as pilhas de roupa suja que está por aí. O que é isso que ela vai fazer? Vai botar no cesto? Não. Está pegando. Ah, você. Foi você que pegou. Cadê a cobra agora? Aqui a cobra. Pega de volta. Pega. Recaptura. Foi você, Lula. Você que pegou a cobra. Que droga. Vai. Bota no inventário. E guarda de volta no lugar. Vai guardar a cobra falsa coral. Beleza. O Silvia está aqui. Limpando a casa. Marcos. Não, não, não. Não vai parar não. Você vai ficar aí. Em bom ritmo. Por mais algumas horas, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Você já pode dormir, mas quer conversar com o Jamil? Ah, o Jamil não é aquele cara? Ok. Pode conversar com ele. O Jamil é aquele cara que está perseguindo a gente, eu acho. Ele, ó. Ele é o Jamil. Ele está perseguindo a gente por tanto tempo. Ele deve ser um super fã, né? Para estar perseguindo a gente. Ela vai levar roupa. Não, não, não. Leva a roupa para o varal agora, não. Não faz nada isso. Antes, faça o seguinte. Você não consegue tirar a roupa do varal? What? Por que não? Ok. Era para tirar a roupa do varal, né? Eu não sei porquê. Talvez seja porque choveu. Então vai. Vai levar a roupa para o varal. Depois a gente tenta tirar. Mas ela não consegue tirar. Estranho isso. Juliette, você já pode dormir. Você já fez tudo o que você deveria fazer. Muito obrigado, Juliette, por seu trabalho. O Max aí se exercitando. Vai subir a habilidade dele. Ele vai ficar com que nível? Já vai conseguir completar e dominar a habilidade atlética? Vamos ver. É, já vai, ó. Ele está nível 9. O próximo vai ser nível 10. Ele vai ganhar 5 mil pontos de felicidade duradoura. Assim que ele completar. E ele vai ganhar mais 600. Se ele conseguir completar isso aqui de exercitar-se por 6 horas, né? Mas eu já estou confiando que ele não vai mais conseguir. Mas ele tem 4 horas ainda de energia. Vamos ver a Juliette que foi dormir. Maria Eduarda... Quer entrar? Ah, deve ser porque está chovendo. Mas beleza, pessoal. Vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!